Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez iniciando uma série nova no canal, Back 4 Blood, finalmente né, depois de um tempo, já era pra me ter trazido no lançamento, mas como eu disse, tava tendo problema, construção, viagem, o caralho a 4, então partiu, vamos jogar esse jogo maravilhoso, lembrando que eu trouxe a beta, tá, esse jogo que eu estou esperando há muito tempo, porque é como se fosse um Left 4 Dead 3, né, véi, e pra quem não sabe, eu amo Left 4 Dead, tem várias séries aí no canal, não dá pra anotar por isso. Partiu então, bora para a gameplay, vou fazendo uns cortezinhos aí pra ficar um pouco dinâmico, lembrando que o meu jogo não está rodando bem, eu não sei porquê, tá, eu acho que tem problemas de drive, eu imagino, então partiu, caso crash, etc, eu dou uns cortes e a gente vai fazendo o que dá, entendeu? Eu vou pular as cutscenes, porque aqui as cutscenes elas estão dando umas travadas, eu queria assistir com vocês, mas tá foda, ela fica travando toda hora, então não dá pra assistir cutscenes, eu vou ver se eu consigo arrumar, é um problema de drive, eu imagino, é algum problema de... 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 sei lá o que, véi, eu sei que não é porque o PC não está rodando, porque eu acompanho aquelas estatísticas no MSI e acaba mostrando alguns problemas. Mas partiu então, sem enrolação, vamos pro jogo. Tá, vamos então aqui na parte de criação, eu vou criar uma partida solo, tá, pretendo fazer uma gameplay co-op, tá, com amigos, então eu vou deixar a parte, tá, duas seriezinhas rolando, e a gente vai jogar no modo recruta, porque os bots estão ligados como são, e eu não estou acostumado com o jogo, tem todo um sistema de cartas pra gente olhar e explorar. Então vamos jogar como recruta, depois a gente vai subindo os niveizinhos até chegar no pesadelo, isso jogando com o bot também, que imagino que vai dar uma dificuldade, uma dificuldade do caralho, né. Então partiu, vamos lá, vamos criar a partida e bora, então eu vou dar uns cortezinhos aqui nos lodos pra ficar dinâmico. Bom, vamos lá então, eu vou jogar de role, porque daquela vez a gente jogamos da mãe, né, eu gosto pra caralho das frases dessa mina é foda, tá. Vamos jogar de role, vamos variando um pouco de personagem, tem o Walker, tem o Goku, né, eu prefiro chamar ele de Goku, é o Evangelion, mas eu gosto de chamar ele de Goku, tá, que é o Endobizerra dublando, então foda-se, né. Tem aqui o sistema de cartas, que eu não manjo nada, tá, eu não entendi nem na Beto isso daí, mas com o tempo a gente vai ganhando cartas novas, se eu der uma lida lá, a gente vai ganhando, jogando a gameplay, eu não sei se tem pra comprar também, provavelmente deve ter, né, um sistemazinho aí de loot box aí, que é esse lenço de ouro, meus amigos. Depois eu vou dar uma pesquisadinha pra gente ver melhor dessas cartas, qual é delas, as melhores cartas, deve ter um tier já dessa porra. Eu vou pegar essa faquinha porque eu gostei bastante de jogar com ela, ela substituiu o meu golpe pela faquinha e acaba dando um dano bacana. Normalmente eu gosto de jogar de 12, tá, mas eu acho que eu vou de M4 aí, meu amigo. O pau, a gente já tá com um pedaço de pau já, vamos pegar aqui então uma cura, dá pra gente dar upgrades também, mas sinceramente eu vou levar uma curinha, caso a gente precise, tá. Vambora então, partiu, vamos ver se esses bots aí botam pra rumbar, porque naquela vez que eu joguei não tinha bot, tá, no caso na demo, não tinha bot. Cara, esse jogo tá simplesmente sensacional, né, viado? Vamos então explorar aqui, cara, eu quero explorar bastante o jogo com vocês, pra gente conhecer, aprender bastante sobre o jogo. Tem que parar de falar, etc, já tô ficando com raiva de etc. Também queria trazer pra vocês o Resident Evil VR, tá, que saiu recentemente, mas galera, tá, cara, acho que eu vou pegar essa pistolinha, hein, viado? Eu vi que a pistolinha aqui é nice, tá ligado? Apesar que a arma corpo a corpo também é da hora, e o bastão do Nigga também vai cantar, né, que agora eu esqueci o nome do bastão do Nigga. Caralho, bateu um branco agora, eu quero lembrar o nome do bastão do Nigga. Pelo que eu tava assistindo The Walking Dead esses dias, véi. Reassistindo, né, mas eu tô na temporada dos canibais lá, então até chegar no governador pra lembrar o nome do bastão, apesar que, cara, eu sempre falo o nome do bastão dele, mas agora deu um branco nervoso, tá? Lembrando que aqui nesse jogo a gente tem um... pra quem viu a nossa seriezinha lá, tem tipo um sistema de cura diferenciado, que sinceramente eu não sou muito fã, não. Cara, essa aqui é a 12... ah, não, essa aqui é a 12 que substitui minha arma, né, achei que era a 12 da velha. Não, essa aqui é carta? Se não me engano, essa aqui é carta gratuita? Ah, não, é pra mim comprar essa carta. Tem algumas cartas gratuitas que a gente ganha pelo cenário. Como eu disse, eu não sei se a gente fica, se é a carta temporária. Com o tempo de gameplay a gente vai aprendendo, tá? Eu acho que aqui a gente explorou tudo, então vamos vazar daqui. Como eu disse, eu queria trazer o Resident Evil VR pra vocês, o 4, cara. Eu tava vendo o de menor jogando, cara, e eu gostei bastante. Bem da hora e bem diferenciado, mas... É bem caro, porque ele é exclusivo de um único óculos, que é o óculos do... Calma, que eu tô ouvindo o barulho do Macaco Aranha em algum canto, viado. E de um bicho grande. Deixa eu ver aqui. Pode ser o Boomer. Tá, Gospidor em algum canto. Aqui. Beleza, já foi. Tá, cadê o Grandão? Tô ouvindo o barulho do Grandão, hein, viado. Tá, deixa eu ver onde ele tá, hein. Acho que aqui tem carta gratuita, não. Não tem carta gratuita, não. Eu não sei se é o baralho que a gente monta também, e aí as cartas vão aparecer no caminho. Eu espero que o jogo não esteja alto pra vocês. Ai, caralho, o Boomer. Nossa, velho, o bicho me mandou pra casa do caralho, viado. Calma aí. Pior que não dá nem tempo de fugir. Vou fazer a chuva aqui, então. Porque eu formatei o PC esses dias, então... Acabou desconfigurando o meu OBS. Eu não sei como tá, como tá o som do microfone. Mas de qualquer jeito esse vídeo vai pro ar da forma que ele está, tá? Mas depois eu dou uma melhorada, depois que eu ver o vídeo, etc. Tem alguns vídeos ainda pra me postar aqui no canal, ainda reserva. Que é o Resident Evil Revelations. É o modo Raiding. Caralho, viado. Tinha que ter um Boomer viado atrás de mim. Tá, me curaram aqui. Pelo menos o bot tá me curando. Tá nice, né? Tá valendo já a pena já esse bot. Ó, tem um barrilzinho aqui. Caralho, tem muitos zumbis especiais vindo aqui, hein? Nossa, tem umas armas interessantes aqui. RPK. Tem um viado aqui atrás de mim. É um corno safado. Calma, véi. Zumbis tá pesado, né? Cadê o Macaco Aranha? Eita, Macaco Aranha! É isso aí, meu amigo. Caralho, o bote já me curou 50 vezes já. O bagulho tá ruim, hein? Vai também, véi. Vem 50 mil bichos, véi. Vem o punheteiro 2.0 pistola. Ah, munição. Se repetisse? Será que alguma referência ao Left 4 Dead se repetisse, hein? Tá, vambora. Lembrando que é dos mesmos criadores do Left 4 Dead, tá? Ele não é só parecido porque a galera fala que é um clone, não. Ele é dos mesmos criadores do Left 4 Dead, tá? E saiu diretamente da Valve. A Valve é meio besta, né, véi? Os caras têm uma franquia na mão e não lança o jogo. Não só o Left 4 Dead, né? Mas o Half-Life também. Valeu não ter jogado muito o Half-Life, mas a galera fala que é muito bom. Caralho, tem um Boomer ali. Oi! Deita o Boomer na bola. Cara, olha. Calma aí, Boomer. Cara, mas de qualquer jeito, cara, já tá valendo a pena demais esse jogo, véi. Tá sensacional, ó. Lembrando, galera, do Game Pass. O jogo tá disponível no Game Pass, tá? Cara, isso é nice demais. Porque primeiro que o jogo tá com preço salgado. Caralho, né? Cara, acho que essa pistolinha aqui é nice, hein, viado? Acho que eu vou usar a pistolinha normal, né? Em vez da Pitom. A pior que eu gosto pra caralho da Pitom, né, viado? Ela tem mais poder de fogo. Cara, eu vou usar a Pitomba mesmo e é isso, meu parceiro. Ah, vamos pegar dinheirinho também, né? Importante. Sempre bem-vindo. O bom também desse aqui que eu vi... Olha, temos... Olha. Upgrade, hein, véi? Então, mas o que eu ia falar? É... Caralho, agora bateu um branco o que eu ia falar. Ah, o legal do Back 4 Blood é que ele tem save, né? Então, por exemplo, eu posso encerrar o jogo no segundo capítulo porque ele vai estar gravado. Pelo menos assim eu espero. Pelo que eu vi. Então isso aí vai ser bem tranquilo. A gente faz um... Um capítulozinho. Até porque a gente vai explorar bastante o cenário. Não vai ser igual como eu jogo Life 4 Dead, né? Que é ruxando pra caralho. Será que Life 4 Dead eu também faço assim, né? Mas... Só pro vídeo ficar um pouco mais dinâmico. Mas como aqui eu vou explorar bastante, vai levar um tempinho aí até zerar. Não tem como entrar aqui. Tá, preciso do... Do bagulhinho pra poder entrar ali. Tá, explodir ali só... Caralho, tem um filho da puta ali, velho. Tá, já foi o filho da puta. Tá, dá pra abrir aqui. O zumbizinho aqui já era, meu amigo. Deitou. Tá, dá pra descer por aqui também, mas... Não é uma boa ideia não, né, velho. Que legal. Droparam muniçãozinha aqui. Será que foi o bot que do... Pô, acho que não, né, velho. Então o bot tá nice demais, né, velho. Esse bot aí tá louco. Calma aí que eu tô ouvindo barulho de bicho especial em algum canto, hein. Tá, é pra cá que a gente tem que ir. Tem uns corvos lá muito loucos naquela parte. Lembrando que eu já trouxeram, então por isso que eu já conheço bastante do mapa. Eu tô conferindo pra ver se eles não adicionaram nada de novo aí. Vai que, né... Olha só essa facada. Essa facada é nice, hein, viado. Opa, um garotão. Cadê esse garotão? Ai, caralho. Nossa, o garotão tá aqui, velho. O punheteiro 2.0. Beleza, já foi. Deitamos o punheteiro 2.0. Pegamos o dinheirinho. Ah, tem uma arminha aqui que eu não tô interessado. Cara, tem um macaco-aranha em algum canto, viado. Mataram já o macaco-aranha. Foda-se o macaco-aranha, né? Pra quem não lembra, o macaco-aranha era um personagem do Bendesse, se eu não me engano. É, era do Bendesse, cara. Era tipo um macaquinho azul. Por isso que eu chamo ele de macaco-aranha, tá ligado? Combinou com ele. Cara, tem que tomar cuidado com os corvos, velho. Porque o bagulho fica louco, mano. Quando os corvos são atingidos, o treco fica louco, meus amigos. E aí vocês vão ver o que é bom pra toss. Tá, por enquanto, aparentemente, tá rodando bem, velho. O problema tá sendo as cutscenes. As cutscenes tão foda. As cutscenes, tipo, elas travam a cada 5 segundos. O jogo também trava, só que quando eu dou uma iniciadinha, joga um pouquinho, destrua um pouco. Parece que o meu processador, ele... Ele entende o que vai acontecer no jogo. Sei lá. Eu tenho essa teoria, né? Eu não sei o que acontece com esse PC, tá ligado? É questão de ser notebook, talvez, tá ligado? Por questão térmica. Apesar que eu troquei a passagem térmica dele faz pouco tempo. Mas acho que porque a casa tá com poeira, pode ser que tenha nada de algum tipo de problema. Pode ser, né? Eu tô deduzindo tudo isso aí, né? Mas vamos ver. Apesar que os jogos estão rodando de boa, né? Tá, tem um viado ali, subindo ali. Ai, caralho. Desce. Deixa eu tentar arrebentar ali. Punheteiro. Já foi. Deitamos. Tem uma desumizada pesada vindo aqui. Caralho, tem o boss. Verdade. Tô muito empolgado pra ver as outras fases. Nossa. As outras fases devem estar nice pra caralho, velho. A galera fala que tá da hora pra porra, velho. Eu tava com tesão demais pra jogar essa porra. É isso aí. É bala de zumbi. O bagulho é louco mesmo. Calma aí que o bagulho tá louco aqui. Opa. Tá, o punheteiro já foi. Cara, eu quero uma 12 melhor, hein, viado. Acho que eu prefiro jogar de 12 mesmo, hein. Dar um cheiro de pitom ali pra resolver. Vamos jogar um pouquinho de pitomba, né? Só pra variar um pouco. Tá, tem um punheteiro ali na puta que pariu, né? Opa, 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 opa. Vai, Goku. Soltou o Kamehameha, caralho. Nossa, o Goku soltou o Kamehameha. Caralho. Tomou logo um socão, viado, na cara que já era. Toma. Tá, tem algum macaco-aranha em algum canto aqui, hein. Tem uma cuidado com os passos, hein. Tá, deita o zumbi. Tão quase chegando no finalzinho da fase, hein. O bagulho tá louco. Nossa, o macaco-aranha tá puto, velho. Vou tentar matar ele daqui. Já foi, já? O macaco-aranha já foi. Cara, esse jogo tá bonito também. Cara, e a gameplay dele tá nice. Lembrando que eu tô jogando tudo no low, tá? Pra tentar manter um pouco essa habilidade. Apesar que acho que não vai fazer diferença, não, velho. Porque não tá sendo a questão da placa de vídeo. A gente tem X-1050 segura isso aqui ainda. O problema é não tá sendo essas travadinhas chatas. Ai, cara... Nossa, viado, eu caí. Deixa eu subir aqui de novo. Caralho, tá quase no finalzinho, maluco. O cara veio logo com a mãozona. Caralho, dois... Dois cornudos, viado. É foda, meu amigo. O jogo tá apelando. E se eu coloquei no normal, no outro modo, o bagulho deve ser louco. Mas eu imagino o cara jogar com o bote. A galera fala que tá difícil, filho. Botar no máximo ali, o treco vai... A cobra vai fumar, meu parceiro. E aí depois eu vou fazer gameplayzinha com os amiguinhos aí. Vai ficar da hora, pô. Esse jogo é da hora de jogar com o amigo. Puta que pariu, viado. Last War Dead que eu digo. O bagulho é louco. Eu ainda sonho, apesar de... Cara, nem precisava ter me curado, né? Mas tudo bem. Se eu não me engano, na sala tem aqueles bagunhos de cura lá. Esfaquei os bichos. Verdade, e aqui no Recruta demora mais tempo, né? Deixa eu ver o que vai melhorar aqui mais. Isso aqui diminui, na verdade. Cara, pegar isso aqui, na real, então. Tá nice, então. Ah, verdade, aqui a gente tem uma recarga grátis. Ó. Agora tá nice. Recuperamos toda a nossa vida. Tem uma machadinha aqui. Um tio do louco. Tá, não precisa disso aí não, hein? Pega aí, Goku. É nóis, velho. Fecha a porta, porra! E aí, parceiro? Suave? Tá com saudade? E aí, mãe? Bota o curativo aí. Deixa eu fechar aqui que o Macaco Aranha tá puto, viado. O Macaco Aranha tá louco, gurizada. Então é isso, velho. Espero que tenha ficado bom, mano. Eu tenho que ver se tá certinho aqui. Faz um tempo, já que eu não gravava vídeo também. Então, às vezes, eu posso estar engasgando um pouco mais. Porque depois que eu fico um tempo sem gravar vídeo, é foda, tá ligado? Então é isso aí, cara. Matamos 60 mortos, né? 60 mortos. A gente matou 60 mortos. Literalmente, porque eles são zumbis, né? Matamos 60 zumbis. Um número bom. Será que no Left 4 Dead, quando eu terminar a fase, é zumbi pra caralho, né? É morto, né? Mas aqui também vem bastante. Mutações mortas, né? No caso, os especiais. Uito, caralho. Acho que são mutações especiais, né? Então é isso, gurizada. Vamos lá, vou dar um pronto aqui. Só pra ver se dá o save, né? Mas eu vou fazendo assim, uma partezinha. Uma parte da campanha de cada vez. Porque a gente faz um vídeo um pouco mais dinâmico. A gente explora melhor o mapa também. Inclusive, nessa fase aqui, a gente vai ter o pós, né? Então é isso, gurizada. Espero que tenham gostado. Não esqueça aquele like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no canal se não é inscrito, gurizada. Lembrando que é vídeo de segunda a sábado, a partir das 4 e meia, mais ou menos. Vídeo de Left 4 Dead, Resident Evil. Se você curte pra caralho esses tipos de conteúdo. Zumbi, jogos de terror. Entre outros conteúdos divertidos que eu trago, às vezes. Mas mais focado nessa área aí. Então se inscreva-se e dê uma conferidinha aí no canal. Grande abraço. Tamo junto. É nóis!